Eu não sinto de jeito nenhum agora. Quando que eu vou sentar? A hora que o seu pé faz o jeito. A hora que o meu pé sai do chão. Aí você já tá sentado. E aí eu não vou ficar meio virada por trás? Não. Ficar assim mesmo. Ficar dentro de tudo. Vai tomar? Eu não quero nada. Olha o amarelo. Olha o amarelo. Olha o amarelo. Tô gladiando na tua direita. Tô comandando pra caramba. Queria que a tua irmã estivesse aqui. Eu falava o que o Jaiminho tá fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai por dentro. Isso. Não por dentro. Por dentro não. Por dentro. E sempre segurando. Vou ficar sempre segurando aqui. Não. Depois em voo cê vai segurando. Vai segurando a barra. Essa barra só. Corre, 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 corre. Vamos. 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 Faz um varal aí pra mim. Faz um varal. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pode pagar. Puta aí. Tchau. Tem um varal. É um varal. Tchau. 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 Obrigado.